Música 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 Não, tô jogando na 10 Mega lá que eu... Ah, nem deu pra marcar, velho, que 20 Dego, velho? Cai na... Na esencial Que esencial? De Cranbell e Viada Agora que eu vi! Pô louco Tem um policia aqui na casinha Da fazenda, mas tem cara de ela caindo Caraca, tem maluco pra caralho Tá caindo 2x ou é 3x Andando só Puxa que tu cai aí Eu vou cair junto contigo Tem uma cara aqui que eu deixei pra você Tô gravando, velho, o que que dá Vai pegar a cara porque Eu não consegui chegar aí Tem a erra aqui também Eu não consegui chegar aí Tô chegando, vai né que sim Ai Eu quero um capa, se tiver um capa eu agradeço Aqui tem capa não Caiu dois aqui, não foi? Não sei Só saiu um da casa Eu vi dois paraquedas Eu vi também Mas eu acho que o outro pegou o carro da polícia Ele tá voltando Ele tá voltando Pegou a R que tá lá dentro Não Só de pistola Uma Menino De frente pra ele e o carro dando Vidro Vidro? É blindado É blindado esse carro, viado Quinzinha né velho Ah velho, o cara não tinha nem arma Queria trazer Queria trazer alguma arma pra mim Tem uma R aqui porra Já peguei a R, a outra tinha Pode pegar ela que eu já peguei já Acho que cadê ela Ela tava por aqui, não sei não onde tá Mas... Fica tranquilo, pode pegar Já tô com uma R já Ah ela sumiu Ah tá aqui Carro? Quero ver se eu acho um capa ali nessa casa Sou eu não é não? Não Ah não é não, não é não Mas não tem um capa ali Xiii caralho Não preciso fazer nada no jogo, é A cara a mão tá alcinha no chão né velho Já dizia o filósofo contra o pano Não tem velho Como assim não tem capa velho User disconnected from your channel Vamos fazer da vida ai Ah realmente tem dois polis Ah vou ter que lutear ali atrás pra ver se tem Se eu acho um capa nesses trailer Mas eu acho que já foi luteado Vamos lá na escala de licença Vamos lá na escala de licença Bora Bora O problema é o Gunigo lá parado É Não mas a gente só viu três no canal caindo A gente... Tá luteado aqui Tá luteado aqui Aqui também tá luteado É um helmet Achei um já né Que sou desse Eu acho que é um helmet É um helmet Eu vou tirar essa porra na caixa A cor dela é bonita Se fosse animada, ia ser top Tem muita R aqui, velho Se eu tivesse precisando de R, eu achava uma Achava a K Por mim, eu posso meter o pé Fica pra reserva já Falta só o colete Vou chamar essa casa aqui, eu pego mais um capo e pego um colete Caramba Meu amigo, não tem nada dentro da casa E eu ainda não achei um Sapato, umas sneakers Tô com a... botinha de corrida Botão Pedreiro Pega, achei que a gente nem craveu Não é de que eu tô achando Bota um moleque Apá Bala de AK Agora sim Partiu, moleque Moro Tá Tá quanto FPS aí? 61 Caiu Deu a queda aqui Ficou assim Mas tu consegue jogar com 61, velho Não sei meu P, vocês são 360 Não Eu tô com 77 aqui 64, 66 Não falei não Falei muito 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 Depois que eu vou Eu tenho que ver Eu tenho que ver Tem 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 Trocar dentro da cidade pra não dar Não dá, não Agora eu tô com 100 Na grava Na grava Na triva essa grava tava com 100 para, né Carro. Caralho, eu geralmente não tava andando. Acertei três. Acertei duas, na verdade. Tem capa. É um ou dois? Dois. Tá aqui, meu amigo. Caralho, agora que eu vi. Será que jogar em cima vai pra baixo? Acho que vai. Ah, mano, a cinzinha vai ficar aí dentro agora. Essa cinzinha não, porra. Não? Não. É da praia, ali. Ô, mano, sabia que tu não tava acertando, né, velho? Ô, amigo, velho, o que esses caras... Vamos trocar, eles vão meter o pé satisfeito. Cadê o carro dele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Estou aí que tu tá de magno. Vai, graça de inferno. Tá aqui na lixeira. Matei um. O outro tá lá dentro... Dentro do coisa. Capa e colete. Tomou capa, tomou capa. Tá na merda. Tomou capa e colete, meu? Colete não tira dano, mas... Ah, agora já era, né, velho? Não vai arranchar, não. Não, não. Vai. Vem frente. Ah, olha lá, mano. Olha que retardado, velho. Que... Ah! Bora, meu amigo. Você tá vendo que não dá pra tu, velho? Vai, logo, sai dessa porra. O que tá aqui de trás, velho? Na direita. Ah, foi pra esquerda agora. Ficou mó um gol, velho. Deixa ele, deixa ele. A gente dá uma volta. Vamos dar uma voltinha lá embaixo. Aí ele vai ter que sair. Topei o carro. Tá quase... Tá com 40. Não, mais chato dos players. Guys, 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 caralho. Vem ver agora. Poxa, calma, velho. 40... Um minuto e 40 ainda. Ah, tá. Na minha cabeça ele já tava rodando. Caralho. Ah, moleque. Só que você tem trauma de gás. Ele vai ter que correr essa... Tá lá em cima, tá lá em cima. Em cima da casa. Ele subiu? Mano, nem fodendo que eu vou ficar aqui antes que a de tomar um capa fodido. Ele tá em cima da... Em cima do prédio, é. Ah, vamos esperar ele vir quando ele começar a tomar gás. Tô vendo ele. A gente dá um tecinho nele e sai correndo, tá ligado? Tá de sacanagem. Pulou, pulou. Tá atrás da lixeira. Tô à frente. Ah, tô vendo, tô vendo. Tomou duas. Não, tô vendo direito. Atrás da pedra. Atravessando ele. Tá no meio da rua. Uma, duas, três. Fui. GG, mano. GG, GG. Tirou a nossa aqui, ô, mano. Tô indo dentro da caia. Nunca tenho visto esse capa não, aqui. Como o Tactical Helmet. Ah? Eu nunca tinha visto esse capa que ele tá usando. Calma. Tá com ele na cabeça? Tô. Tô. Vamos o Tactical Helmet. Vamos ver se eu não sei o que é. Tô com 56 balas só. De AR e... De AK. Desenta de AR. Deixa eu ver se eu acho uma bala aqui. Tá tudo. Ah, tô vendo bala de AK aqui. Descendo aqui. Tem a granada também. Achei 60 aqui, velho. Tem o... Tem o mesmo coisa só. Olha lá, cara. E o gás aqui. Eu não tinha nem visto. Vai pra safe, vai pra safe. Tá bom. Na frente. Com aqui. Cadê a bala? Tem quantos capa reserva? Dois, três. Dois. Tem fita sobrando aí? Opa. Não, não. Não tem nenhuma. Foi dentro da edição. Ah, não, 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 não. O carro tá... O quê? O carro vai ficar nesse carro. Aqui a treta aí. Tá pegando. Acertei uma, duas... acertei duas nele entrada do carro? ah tá bem ta aqui acertei ele não viu acertei só o carro meu amigo como é que eu faço uma porra dessa? eles tão tretando com alguém lá na frente vei cuidado tapa ah o cara tá tudo lá tô vendo na ponta e na ponta acertei matei gás gás aqui aqui ó meteu o pé, meteu o pé cara tô com ele aqui cara ele rodando desse gás vei nem que ta morto acertei uma tá com 29 acertei uma agora ta sangrando ah pera que eu vou rodar uma vambá tem que rodar esse mongolo ai eu trolei pa... ta nas tuas costas ta nas tuas costas pega ele nas costas tô indo, tô indo mas tô sem carro ai trolou e pra caramba tomou duas tira cara tira cara tira cara boa que isso velho? tiro o que? no mesmo lugar que eu atirei só pegou um na cabeça que ta real velho capotei com o carro ali o carro... só nas costas que o cara me mata velho e ai gente? só a costinha que consegue me matar né velho ta certo não mas é isso ai tem que matar a costinha não tem bala de AK velho não tem bala de AK velho ninguém tem vou ter que pegar... dropar um AK e vou pegar uma a ela tem que subir mais atrás velho que é Deus essa porra deixa eu usar os burning velho deixa eu ter zoado de explosão foi o meu carro só tem uma dupla agora só tem uma dupla agora aqui 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 ele trolou pra em cima dessa porra mas que cima é aqui retardado colete colete ai sniper ai meu mouse travou carai meu mouse travou boa tem um sniper lá em cima ai meu deus meu mouse travou na hora velho fiquei meia hora com o mouse parado lá mano oh biel manda salve ai pro canal manda salve pro canal salve pro canal vai porra salve agora o biel é nóis tá e aí o